Toba, Toba, Toba Muba e ela se arruma, joga bunda, para bunda Vem cá bunda e vai se ritar Vem parar Depois ela se empurra e cai com a bunda Vem cá bunda, vai se rir Ela se arruma, joga bunda, para bunda Ela se arruma, joga bunda, para bunda Vai ter ex-humil no hotel Ela tá do seu risco Vai ter ex-humil no hotel Se não faz mal, pergunta Perguntei, não tem frescura Ela falou aí menor Eu quero é mais Toba, Toba Então seita gostoso e vai Deslizando no colo do pai Então seita gostoso e vai Deslizando no colo do pai Deslizando no colo do pai Então seita gostoso e vai Deslizando no colo do pai Toba, Toba Toba, Toba Vizão meus amigos Já vim bravo no YouTube Agora mito Só o nego branco tá entendendo Esse é o papo, valeu Toba, Toba O baile Ela se arruma, joga bunda, para bunda Vem com a bunda e vai aceitar E se preparar Depois dela se empurra e cai com a bunda E para bunda, vem com a bunda Vai descendo, vai carilhar Ela tá de sorriso e creio Vai ter resuminho no hotel Ela tá de sorriso e creio Vai ter resuminho no hotel Se não faz uma pergunta Perguntei, não tem frescura Ela falou aí menor Eu quero é mais Toba, Toba Então seita gostoso e vai Deslizando no colo do pai Então seita gostoso e vai Deslizando no colo do pai Deslizando no colo do pai Então seita gostoso e vai Deslizando no colo do pai Toba, Toba 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 Obrigado.